O Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo um gasoduto em Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei, eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei, vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é emoção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizar e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar.